Em que intervalo y de x tem uma taxa média de variação de menos 4? Então, taxa média de variação. Se pensarmos sobre isso, estamos literalmente apenas a considerar a média, por exemplo, nesta secção arredondada. O declive é muito, muito íngreme. Vai ficando menos íngreme, é um declive muito negativo, fica menos negativo. Declive menos negativo. Aqui é zero, depois fica positivo, mais positivo e muito mais positivo. Mas quando chegamos a este ponto aqui, verificamos que regressamos ao ponto de partida. E a taxa média de variação, podemos dizer que a variação, a variação total neste intervalo é zero. Também podemos dizer que a taxa média de variação é zero neste intervalo. Então, podemos ver que a taxa média de variação é, na realidade, o declive da reta. É, na realidade, o declive da reta que liga as duas extremidades deste intervalo. Uma outra forma de perguntar sobre em que intervalo o y de x tem uma taxa média de variação de menos 4 é podem encontrar um intervalo onde o declive entre as suas extremidades é menos 4? Então, vamos ver as opções que nos deram. O primeiro intervalo é x entre menos 1 e 1. Então, x está entre o menos 1, x é menos 1, sim. Quando x é igual a menos 1, y de x está aqui em cima. y de menos 1 é igual a 7. E depois, quando x é igual a 1, o nosso gráfico está aqui embaixo. y de 1 é menos 1. Então, qual é o declive da reta que liga estas extremidades? Estes dois pontos. Qual é o declive desta reta? Porque o declive desta reta, a reta que liga as extremidades do nosso intervalo, será a taxa média de variação da função neste intervalo. E podem ver claramente que o declive, aqui, a taxa média de variação do y em função do x é menos 4. Todas as vezes que temos que mover um para a frente na direção x, andamos 4 para baixo na direção y. Movemos um à frente na direção x, movemos 4 para baixo na direção y. Então, a taxa média de variação neste intervalo é menos 4. Então, não tínhamos que olhar para mais nada. Este funciona.